Bom rapaziada, sim, eu sei, muita coisa tá acontecendo recentemente e inclusive era prometido pra gente que esse final de semana agora ia tá chegando o update. Mas bom, como todos sabem, finalmente, pelo menos de acordo com esse título aí que é o que a gente vai tá vendo aqui no vídeo de hoje. Cara, sim, eu nem sei como, mas já vazou, já vazou o showcase completo de como que é que vai ser aquele novo estilo de combate. Sim, o Andial Style Art, beleza? Mais conhecido como Divinia Art, não sei, pode ter muitos nomes aí, mas enfim, vocês sabem, é aquele novo estilo de combate que deve tá chegando em breve aqui no Blockthruits. Assim que tá chegando com o update, deve tá sendo um dos, mano, com certeza, um dos estilos de combate mais fortes aí. Com certeza vai bater de frente com esse aqui pelas habilidades que eu já vi, beleza? Então, é basicamente isso que a gente vai tá vendo aqui no vídeo de hoje. Eu espero que vocês curtam. Lembrando, eu posto vídeo todos os dias, ao meio-dia. Sim, esse final de semana eu fali bastante, trouxe vídeos bem tarde, mas enfim, acontece, né? Quem nunca, né? Eu tentei. E bom, rapaziada, é basicamente isso que a gente vai tá vendo aqui no vídeo de hoje sobre o novo estilo de combate. Eu espero que vocês curtam. Lembrando, apoia com um gostei, pelo menos, que me ajuda demais. E se puder se inscrever e deixar o gosteizão, ajuda mais ainda, beleza? Enfim, é isso que a gente vai tá vendo aqui no vídeo de hoje. Bora lá, direto com o assunto do vídeo de hoje. Bom, manos, pra ser sincero com vocês, eu nem esperava que isso ia chegar. Porque eu tava mais olhando lá no YouTube, sabe? Eu tava olhando mais lá no YouTube pra ver se ia ter algo do tipo do trailer. Porque, como todos vocês sabem, cara, tudo aquilo que nos indicava realmente nos apontava com toda a certeza do mundo. E eu acho que não só eu, mas muita gente também acreditou nem só por si só do que eu disse, tá ligado? Mas sim pelo que nos foi mostrado, beleza? Cara, realmente foi um bagulho da live do Zof. Quem viu o vídeo sabe muito bem. Então, parece sim que, tipo, ia chegar, mas não chegou, né, mano? Essa é real. Não tem como a gente ficar muito falando por aí. Mas, enfim. Basicamente, essa é real. Não chegou. A gente esperava que fosse chegar, mas não chegou, mano. Infelizmente, não chegou. Essa é real. Infelizmente, não chegou. E, mano, é isso. Vamos ser sinceros. Mas, enfim. Vamos tá vendo sobre esse novo estilo de combate. E, bom, rapaziada. Basicamente, já deixando bem claro. Muita gente comenta e zoa esse estilo de combate. Porque ele meio que seria um Ctrl-C, Ctrl-V desse aqui. Tá ligado? Vocês vão ver. Ele é um pouquinho similar. Nada muito assim. Mas, tipo, sim. Tem uma semelhança. Tá ligado? Esse que é o ponto. Tem, de fato, uma semelhança. Mas nada muito assim. Beleza? Mas, bom. É isso que a gente vai tá vendo aqui. Vamos tá indo agora. Só lembrando. Dando uma breve explicada. Créditos aí ao Joey. Que a gente vai tá vendo lá no perfil dele. E vamos tá mostrando o arroba do perfil dele pra quem quiser também. É, claro. Tá seguindo ele. Que é bem interessante. Vocês vão tá vendo. Ele posta sempre, tipo, vazamentos e tudo mais do Blox Fruits. Beleza? Bora lá. Basicamente, aqui a gente consegue ver aqui no perfil dele. Esse é o perfil dele aqui. Quem quiser e tiver um interesse de tá seguindo ele. Basicamente, só tá seguindo aí a Joestar 58254494. Beleza? Basicamente, ele mostra aqui algumas das habilidades. Ok? Basicamente, aqui. Olha isso daqui, ó. A gente vê dessa habilidade aqui. Que no caso é o Timeless Misery. Beleza? A gente vê exatamente aqui, ó. Essa vai ser mais ou menos um pouco da habilidade. Não é mesmo? E inclusive, a gente já viu recentemente. Algumas dessas habilidades aqui em vídeo passado meu. Então, é basicamente um showcase melhor. Eu não sei por que vazou isso aqui. Por quem vazou isso aqui. Quem foi que vazou isso aqui. Beleza? Mas, bom. De fato, vazou. Não é mesmo? A gente não pode tá negando. Inclusive, basicamente, a gente já acabou de ver esse print. Esse mini vídeo aí, inclusive. E a gente já viu um vídeo melhor, inclusive, dele. Melhor, abre aspas. A gente já viu um jogo, uma... Uma mini vídeo, né? Como dá pra ver aqui. Sobre um ADM que vazou. Beleza? Eu já fiz um vídeo sobre. E, inclusive, depois... Provavelmente, devo tá refazendo esse vídeo. Porque saiu mais coisa. E, claro, pra mais gente tá vendo também. Beleza? Enfim, que é isso aqui, ó. Se a gente tá acessando, ó. A gente vê que é basicamente a mesma habilidade, ó. Vimos que aqui é basicamente a mesma habilidade, ó. E, bom. Ele fala que time stop. Ou seja, o tempo para e o tempo... E o damage continua. Eu não sei se é mais ou menos isso. Mas, se for, é muito forte, tá? Eu não sei se realmente é isso. Mas, enfim, ó. A gente vê um pouco melhor aqui da habilidade. Eu não sei o porquê que... Na real, sei sim. Tá em câmera lenta. Eu ia falar que não é tão lenta. Realmente não é tão lenta. Deixa eu ver se aqui fica na velocidade... Velocidade normal fica. É. Dá pra ter uma leve noção, ó. Eu consegui acelerar no máximo que deu. É meio que assim. Entende, ó. A habilidade. Bom, ó. Como dá pra ver, é a mesma coisa, ó. Explode e... Pumf. É meio que isso aí, tá ligado? Aí fica essas correntes por aí, né. E aqui temos da Full Dimensy, que é a outra habilidade, ó. A gente tem um mini print aqui. E, ó. Basicamente, ó. Tá falando aqui, ó. Teleport Grab Move. Ou seja, é meio que um teleporte pra onde você tá segurando. Se é isso que eu entendi, ó. Bom, é basicamente isso aqui. Eu não entendi. Se alguém entendeu, comenta aí, por favor. Pra mim tá sabendo também. Não entendi. Mas essa é a habilidade... Full Dimensy, né. A habilidade Z aí, beleza. Um pouquinho da habilidade X. Que, no caso, é uma das mais fortes aqui, inclusive. Ó. A gente vê aqui, ó. E aqui, ó. Calma aí. Deixa eu só mutar, né, mano. Que eu não tô ouvindo essas músicas, não. Ó. É mais ou menos assim, ó. Damage Stand. Ou seja, causa dano e também stana. Aí, tá, ó. Basicamente, vai dar esse... Meio que aquela... Parece um pouquinho daquela habilidade da Light, né. Da Light Despertada. Acho que é o V. É meio similar. Não necessariamente igual, mas lembra um pouquinho, né. Muito bom. O gráfico tá muito bonito, na minha opinião. Tipo, você vê o... Tá muito bem feito, né. E, basicamente, atualmente, o que a gente tem de vazado sobre o novo estilo de combate, que é confirmado, como a gente viu ali naquele perfil, é isso. Beleza? Bom, pra quem tá se perguntando o porquê que eu digo que é meio que confirmado, porque, basicamente, lá naquele perfil a gente vê, basicamente, todas as coisas que, cara, quase sempre, tudo que chega no update ele já postou antes, tá ligado? Cara, antes mesmo da Ankhshark, né, aquela nova espada, tudo mais. Cara, teve muita coisa antes de chegar que a gente já viu no perfil dele. E isso é bem bizarro, inclusive, tá? Mas, enfim, só realmente ressaltando, até porque a gente já viu essas habilidades antes, tá? Esse é um fato bem interessante, a gente já viu esse showcase antes aqui no canal. Mas, aqui, agora, foi meio que uma confirmação. É, basicamente, a mesma coisa. Só vimos em melhor qualidade e também um pouco melhor das habilidades em questão de câmera também. Antes tava muito mal feito e tudo mais. Tava muito confuso e agora soubemos exatamente qual o nome de cada habilidade. Porque no vídeo que a gente viu anteriormente, era muito recente todas essas coisas. Então, a gente não conseguiu entender, mas agora a gente conseguiu entender qual a habilidade é qual e tudo mais. Óbvio, não vimos os cliques, mas a gente já sabe muito bem como que é. Basicamente, um clique tipo assim, só que de umas correntes amarelas. É basicamente isso, pra ser sincero com vocês, beleza? Enfim, esse é o novo estilo de combate. Eu espero que vocês tenham gostado do showcase. Basicamente, tivemos um showcase já antecipado, sim. É isso, é isso que vocês leram. A gente consegue, a gente é top. E, bom, deixa o gostei. Se te ajudou de alguma forma esse vídeo, manda pro seu amigo que não sabia disso aí. É nóis, valeu, falows e fui. Tchau. Tchau. Tchau.